Olá, tudo bem? Eu sou a Lu, do canal Lu Crochê. Hoje, vamos dar início a mais um passo a passo. Essa daqui é a toalha centro de mesa que nós vamos realizar nessa aula. E eu vou utilizar barbante de número quatro, com uma agulha de três milímetros. Essa peça pode ser feita com barbantes ou linhas de outras espessuras. Se você não sabe qual agulha utilizar pra cada fio, você pode dar uma passadinha lá no meu Instagram, que é o Lu Crochê Artesã. Onde eu tenho uma tabelinha que vai ajudar bastante você na hora da escolha da agulha para o seu fio. Essa minha toalhinha ficou medindo 90 centímetros por 68. E eu vou passar mais detalhes sobre ela no momento do nosso vlog. E o link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Enquanto vocês estiverem confeccionando ela, quando vocês começarem a trabalhar ao redor de toda a peça, em alguns momentos vocês vão achar que a peça está repuxando ou embabadando, tá? Mas se você estiver seguindo o passo a passo certinho, fazendo a contagem de pontos certinha, vocês não vão ter nenhum tipo de problema. Vocês podem ver que a peça fica bem abertinha, bem esticadinha, e o desenho se forma perfeitamente, exatamente com os pontos que eu passo no vídeo, tá? Então, sigam na confecção, pode ter certeza que vai dar certinho. É só prestar atenção na quantidade de pontos. Aproveite pra se inscrever no canal, comentar sobre a aula, e gostando do vídeo, deixe o seu joinha. Eu inicio o meu trabalho com um cordãozinho de oito correntinhas. Venho na primeira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo, formando aqui uma argolinha. Faço uma correntinha e um ponto baixo. Então, eu tenho aqui o meu primeiro ponto baixo. Ainda na argolinha, o segundo ponto baixo. O terceiro, o quarto, o quinto. E eu vou trabalhar aqui um total de 15 pontos baixos dentro dessa argolinha. E eu já retorno. Pra finalizar a carreira, eu venho no meu primeiro ponto baixo e faço um ponto baixíssimo, finalizando a primeira carreira, que ficou com 15 pontinhos baixos. Vou iniciar a carreira de número dois. Eu começo com três correntinhas, que é a altura de um ponto alto. Três correntinhas de espaço. Laço. No mesmo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto, tirando apenas uma laçada. Laço. No ponto baixo seguinte, um ponto alto, tirando uma laçada. Laço. Laço. No ponto seguinte, um ponto alto, tirando uma laçada. Laço. E vou repetir no próximo, mais um ponto alto, tirando uma laçada. Eu fiquei aqui com quatro pontos altos, tirando apenas uma laçada. Laço e tiro tudo de uma vez. Então, eu fechei quatro pontos juntos. Eu faço três correntinhas. E no mesmo ponto onde eu fiz o meu último ponto, eu faço um ponto alto. Faço três correntinhas. Uma, duas e três. E laço. No mesmo ponto ainda, eu vou fazer um ponto alto, tirando uma laçada. No próximo, o segundo ponto alto, tirando uma laçada. No próximo, o meu terceiro ponto alto, tirando uma laçada. E no próximo, eu faço o meu quarto ponto alto, tirando uma laçada. Laço e tiro tudo de uma vez. Uma, duas, três correntinhas e laço. No mesmo ponto alto, um ponto alto. É, desculpa, no mesmo ponto baixo, tá? Um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo pontinho, um ponto alto, tirando uma laçada. No próximo, o segundo ponto alto, tirando uma laçada. No próximo, o terceiro ponto alto, tirando uma laçada. E no próximo, um ponto alto, tirando uma laçada. Laço e tiro tudo. Dessa forma. É assim que eu vou fazer até o final da minha carreirinha aqui, tá bom? E eu já retorno. Então, eu vim finalizar a carreira com vocês, tá? E já iniciar a próxima. Então, eu já tenho aqui três pontos altos, tirando apenas uma laçada. O quarto é aqui, ó, junto da onde eu subi as minhas correntinhas, tá? Então, eu vou fazer aqui juntinho o meu quarto ponto alto, tirando uma laçada. Laço e tiro tudo. Uma, duas, três correntinhas. E na minha terceira correntinha, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Ficou dessa forma, vamos começar a carreira de número três. Na carreira de número três, eu faço três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Duas correntinhas de espaço. Venho nesse meu primeiro espacinho e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Venho sobre os meus pontinhos que eu fechei junto e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Venho no meu espacinho e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Sobre o ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. No espacinho, um ponto alto. Duas correntinhas. Sobre o grupinho de pontos que eu fechei junto, um ponto alto. E eu vou fazer assim por toda a volta, tá? Em cada espacinho, um ponto alto. Em cada ponto ou grupinho de ponto, um ponto alto. Até chegar aqui no final. Finalizei a minha carreira três. Vou começar a carreira quatro. Eu já começo aqui com uma, duas, três correntinhas e laço. No mesmo ponto, meu segundo ponto alto. Duas correntinhas. No próximo ponto, dois pontos altos. Pra cada um dos meus vinte pontos de base, agora eu vou ter dois pontos altos, tá? Eu continuo separando por duas correntinhas, mas pra cada ponto eu vou fazer dois pontos altos. E assim eu vou dar a volta completinha. Vou dar início à carreira de número cinco. Eu começo a carreira de número cinco com uma, duas, três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. Uma correntinha de espaço. No próximo ponto, eu vou trabalhar um ponto alto. No meu espaço de duas correntinhas, dois pontos altos. No primeiro ponto do meu grupinho aqui de dois pontos, eu trabalho um ponto alto. Uma correntinha. No próximo ponto, um ponto alto. No espaço de duas correntinhas, dois pontos altos. No ponto alto, um ponto alto. E uma correntinha. No próximo ponto alto, um ponto alto. Então, nessa carreira eu trabalho um ponto alto pra cada ponto de base e um ponto alto pra cada correntinha. Só que o primeiro ponto de cada grupinho de dois pontos também recebe uma correntinha. Então, fica assim, ponto alto, correntinha, ponto alto, ó. Ponto alto, correntinha, ponto alto. Vou dar a volta completa. Carreira de número seis, eu começo aqui com uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Três correntinhas de espaço. Venho no próximo ponto alto, que é aquele ponto depois da correntinha, e vou fazer aqui um ponto alto. Nos dois pontos que ficaram no espacinho, eu vou trabalhar um ponto alto tirando apenas uma laçada e mais um ponto alto. Laço e tiro tudo. Laço e tiro tudo. Laço, no ponto seguinte, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. No ponto alto seguinte, um ponto alto. Nos dois pontos altos que eu fiz dentro do espacinho, eu trabalho um ponto tirando uma laçada, um ponto tirando uma laçada. Laço e tiro tudo. No ponto seguinte, um ponto alto. Três correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Nos próximos dois pontos, que são aqueles que estão dentro do meu espacinho de correntinhas, deixa eu esperar focalizar aqui. Um ponto tirando uma laçada, outro ponto tirando uma laçada. Laço e tiro tudo. No ponto seguinte, um ponto alto. Então, eu vou trabalhando dessa forma por toda a volta. E já retorno. Eu estou chegando ao final da carreira, fechei aqui meus dois pontos juntos. Agora, eu conto aqui, uma, duas, na terceira correntinha, eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo, tá? Agora, eu vou fazer uma correntinha, desculpa, um ponto baixíssimo na primeira correntinha. E um ponto baixíssimo na segunda correntinha. E aqui, eu faço três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Uma correntinha de espaço. No mesmo local, eu vou fazer mais um ponto alto. Dessa forma, eu fiz um vezinho. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Duas correntinhas. Venho aqui no meu primeiro ponto alto e faço um ponto alto tirando uma laçada. No próximo, um ponto alto tirando uma laçada. No próximo, um ponto alto tirando uma laçada. Laço e tiro tudo. Duas correntinhas. Aqui no meu espacinho de correntinhas, na correntinha do meio, eu trabalho um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Duas correntinhas. Venho no meu grupinho, no primeiro ponto, um ponto alto tirando uma laçada. No próximo, um ponto alto tirando uma laçada. No próximo, um ponto alto tirando uma laçada. Laço e fecho tudo de uma vez. Duas correntinhas. Na correntinha aqui do meio, eu trabalho um vezinho. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Vou fazer assim por toda a volta e já retorno. Vou iniciar a minha carreira de número oito. Então, aqui, aonde eu fiz o vezinho, né? Eu fechei aqui com ponto baixíssimo. Já faço uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Duas correntinhas de espaço. No próximo ponto, um ponto. Uma correntinha. Sobre o grupinho de pontos que eu fechei junto, um ponto alto. Uma correntinha. Sobre o ponto do vezinho, um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto. Uma correntinha. Sobre os pontos que eu fechei junto, um ponto alto. Uma correntinha. No ponto do vezinho, um ponto alto e duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto. Vai ficando dessa forma. No ponto do vezinho, ó, eu sempre tenho duas correntinhas de espaço. E nos demais, eu tenho apenas uma correntinha. Uma correntinha. Um ponto alto no grupinho de pontos que eu fechei junto. Uma correntinha. No ponto do vezinho, um ponto. Duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto. Uma correntinha. Vou fazer assim por toda a minha volta e já retorno. Fazer a carreira de número nove. Eu começo aqui a carreira de número nove com três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Aqui eu tenho um espacinho de duas correntinhas. Então, eu trabalho dois pontos altos. Sobre o ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha. Uma correntinha. Venho sobre esse meu ponto sozinho e faço um ponto alto. Uma correntinha. No próximo ponto alto, um ponto alto. Dentro do espacinho de duas correntinhas, dois pontos altos. Sobre o ponto alto. Sobre o ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha. No ponto alto, um ponto alto. Uma correntinha. No ponto alto, um ponto alto. No espacinho de duas correntinhas, dois pontos altos. No ponto alto, um ponto alto. Então, nessa carreira eu vou fazer um ponto pra cada ponto de base. No espacinho de duas correntinhas eu sempre vou fazer dois pontos e sempre separo por uma correntinha. Vou dar a volta completa. Na carreira de número dez, agora, eu vou começar aqui com três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. No próximo grupinho aqui do meu grupinho de quatro pontos, eu faço um ponto alto tirando uma laçada. No próximo, um ponto alto tirando uma laçada. Laço e tiro tudo, fechei dois pontos juntos. No próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas. Sobre o meu pontinho que está sozinho, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Duas correntinhas. Venho no meu próximo grupinho, no primeiro ponto, um ponto alto. No próximo, dois pontos, é, nos próximos dois, né, são dois pontos que eu vou fechar junto. Então, eu faço um ponto alto tirando uma laçada, no seguinte, um ponto alto tirando uma laçada e fecho junto. No último, um ponto alto. Duas correntinhas. No ponto sozinho, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no primeiro ponto do grupinho. No seguinte, um ponto alto tirando uma laçada. No próximo, um ponto alto tirando uma laçada, laço e tiro tudo. No próximo, um ponto alto. Vou fazer assim por toda a volta e já retorno. Carreira de número 11. Eu começo aqui com duas correntinhas, que equivale a um ponto alto tirando apenas uma laçada. No próximo ponto, um ponto alto tirando uma laçada. No seguinte também. Agora, eu laço e tiro tudo junto. Fechei os três pontos juntos. Duas correntinhas. No ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. No ponto alto, um ponto alto. No ponto alto, duas correntinhas. Venho no grupinho e vou fazer um ponto tirando uma laçada no primeiro ponto. Um ponto tirando uma laçada no segundo. Um ponto tirando uma laçada no terceiro. Laço e tiro tudo. Duas correntinhas. Ponto alto no próximo ponto. Duas correntinhas. Ponto alto no próximo ponto. Vou fazer assim por toda a volta. Pra dar continuidade, agora a carreirinha de número 12. Ela é uma carreirinha bem pequenininha, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Onde eu finalizei, eu vou fazer uma correntinha, volto no mesmo local e faço um ponto baixo. Laço. Eu vou vir aqui, agora, dentro desse meu espacinho. É aqui onde eu tenho as duas correntinhas entre os dois pontos e vou trabalhar nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Venho aqui, aonde eu tenho os pontinhos fechados juntos e faço aqui um ponto baixo. Dessa forma. Agora, eu faço um ponto baixíssimo na correntinha. Um ponto baixíssimo na próxima correntinha. E um ponto baixíssimo sobre o ponto. Agora, eu vou iniciar a carreira de número 13. Faço duas correntinhas, laço e viro a peça. Venho no meu primeiro ponto aqui de nove... No meu primeiro ponto do grupinho de nove pontos e vou fazer aqui um ponto alto. No próximo ponto, dois pontos altos. No ponto seguinte, um ponto alto. Trabalhei quatro pontos. Faço duas correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. No ponto seguinte, dois pontos altos. No próximo, um ponto alto. Trabalhei novamente quatro pontos. Faço duas correntinhas. No ponto seguinte, um ponto alto. No próximo, dois pontos altos. E no último, um ponto alto. Novamente, tenho quatro pontos. Faço duas correntinhas e um ponto baixíssimo sobre aqui, ó. O meu próximo ponto alto. Vai ficar igual lá do outro lado. Ficou assim a carreira de número 13. Agora, eu faço um ponto baixíssimo na próxima correntinha. Um ponto baixíssimo na correntinha seguinte. E um ponto baixíssimo no próximo ponto. Duas correntinhas. Laço e viro a minha peça. Agora, eu estou fazendo com vocês, então, a carreira de número 14. Faço um ponto alto nesse espaço de correntinhas. Duas correntinhas. No primeiro ponto do grupinho de quatro, eu trabalho um ponto alto. No próximo, um ponto alto tirando uma laçada. No próximo, um ponto alto tirando uma laçada. Laço e tiro tudo. No próximo, um ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto no espaço. Duas correntinhas. No próximo grupinho, eu repito. Um ponto alto no primeiro ponto. No próximo, um ponto alto tirando uma laçada. No próximo, um ponto alto tirando uma laçada. Laço e tiro tudo. No último ponto, um ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto no espacinho. Duas correntinhas. E repito aqui no último grupinho, tá? Um ponto alto. Agora, dois pontos altos que eu fecho junto. E um ponto alto. Um ponto alto. Um ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto no espacinho. Duas correntinhas. Venho aqui nesse ponto alto. E faço um ponto baixíssimo. Para iniciar a carreira de número 15, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até aqui, ó. Sobre esse grupinho de ponto que eu fechei junto. Então, eu faço um ponto baixíssimo. Aqui eu faço outro ponto baixíssimo. E agora, eu cheguei aqui sobre o meu grupinho de pontos. Tá ficando assim. Então, agora, a carreira de número 15, eu vou fazer duas correntinhas, laço e viro o meu trabalho. Venho sobre esse meu ponto sozinho. E aqui eu vou trabalhar um ponto alto, três correntinhas e mais um ponto alto. Fiz um Vzinho, então, aqui. Duas correntinhas. Aqui onde eu tenho os meus três pontos, eu vou fechar três pontos juntos. Então, eu faço um ponto alto tirando uma laçada. O segundo. E o terceiro. Laço e tiro tudo. Duas correntinhas. No ponto sozinha, eu trabalho um V. Um ponto alto, uma, duas, três correntinhas e mais um ponto alto. Duas correntinhas. E sigo trabalhando, tá? Um ponto alto tirando uma laçada, o segundo e o terceiro. Fecho tudo de uma vez. Então, eu vou finalizar aqui a minha carreirinha. Fecho com um ponto baixíssimo aqui, ó. No grupinho de pontos pra ficar igual desse lado e já retorno. Então, agora é a minha próxima carreira, né? Dezesseis. Eu vou fazer um ponto baixíssimo na próxima correntinha. Um ponto baixíssimo na correntinha seguinte. E um ponto baixíssimo sobre esse meu próximo ponto. Duas correntinhas e viro a minha peça. Dentro do meu Vzinho, nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Duas correntinhas. Sobre o meu grupinho de pontos, um ponto alto. Duas correntinhas. Novezinho, nove pontos. É assim que eu vou fazer, tá? E daí eu fecho lá do outro lado com ponto baixíssimo pra ficar igual eu fiz aqui. Então, eu já retorno. Finalizei a carreira dessa forma. Agora, eu tenho que fazer pontos baixíssimos até chegar aqui no meu próximo ponto alto. Então, um ponto baixíssimo. Outro ponto baixíssimo. E um ponto baixíssimo sobre o ponto. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. E viro a peça. E vou iniciar a carreira dezessete. No primeiro ponto alto, eu trabalho um ponto alto. No segundo ponto alto, eu faço um aumento fazendo dois pontos altos. No próximo ponto alto, um ponto alto. Fiquei com quatro pontos. Uma, duas, três correntinhas. No próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, dois pontos. No próximo ponto, um ponto. Uma, duas, três correntinhas. No próximo ponto, um ponto. No próximo ponto, dois pontos. No próximo ponto, um ponto. Dessa forma. Uma correntinha. E venho pro próximo grupinho, aonde eu vou trabalhar exatamente igual eu acabei de mostrar pra vocês, tá? E assim, eu vou fazer até chegar do outro lado. Fecho com ponto baixíssimo aqui no ponto. E já retorno. Então, eu finalizei. Pra começar a carreira de número dezoito, eu vou fazer pontos baixíssimos até chegar aqui, ó. Nesse grupinho de pontos que fechei junto. Então, um ponto baixíssimo. Outro ponto baixíssimo. E mais um ponto. Uma, duas, três correntinhas. Laço. E viro a minha peça. No espaço de correntinha, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. No meu grupinho de quatro. No primeiro ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto tirando uma laçada. No próximo, um ponto tirando uma laçada. Laço e tiro tudo. No próximo, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. No espacinho, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E repito aqui nos próximos grupinhos. Eu vou fazer os próximos dois grupinhos e retorno. Agora aqui, ó. Eu tenho aquele espaço de uma correntinha. Eu vou manter uma correntinha e já começo a trabalhar o próximo motivinho, como eu acabei de mostrar pra vocês, tá? Então, é sempre igual. Eu não tô fazendo tudo com vocês, porque é só repetição. Assim, o vídeo não fica longo e não fica cansativo, tá? Então, eu vou trabalhando. Fecho aqui do outro lado. Com ponto baixíssimo e retorno. Então, agora aqui, ó. Pra próxima carreirinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo na próxima correntinha, né? Um ponto baixíssimo na próxima. E um ponto baixíssimo sobre o ponto. E vou começar, então, a próxima carreira. Uma, duas, três correntinhas. Laço e viro o meu trabalho. Agora, eu venho aqui sobre o meu ponto alto. Eu vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui onde eu tenho esse meu grupinho de três pontos. Eu vou fazer um ponto tirando uma laçada no primeiro. Um ponto tirando uma laçada no segundo. Um ponto tirando uma laçada no terceiro. Laço e tiro tudo de uma vez. Uma, duas correntinhas. Sobre o meu ponto sozinho, um ponto alto. Duas correntinhas e mais um ponto alto. Duas correntinhas. Repito no próximo grupinho. Três pontos que eu fecho junto. Um, dois e três. Fechei todos de uma vez. Duas correntinhas. Ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas e mais um ponto alto no mesmo ponto. E vou dessa forma, ó. Duas correntinhas. Agora aqui, ó. No meu último grupinho, eu vou fazer um ponto alto tirando uma laçada. O segundo. E o terceiro. Fecho tudo. Pra ir pro próximo motivo. Duas correntinhas. E vou trabalhar, tá? Então, é assim que eu vou fazer até finalizar. Fechando com ponto baixíssimo. Pra ficar igual o lado que eu comecei. E eu já retorno. Eu finalizei a carreira 19. E com isso eu terminei esse lado do trabalho, tá? Então, eu cortei o meu barbante. E agora eu virei pro lado direito a minha peça. E vou trabalhar desse lado exatamente como eu fiz aqui. Então, é só vocês voltarem o vídeo um pouco. Onde nós iniciamos esse trabalhinho aqui, ó. Que foi na carreira 12. Nós fizemos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Desse lado, tá? E aqui nós vamos fazer também. Então, volte o vídeo até a carreira de número 12. Ou pode só ir olhando. Onde vocês vão começar a trabalhar. Eu finalizei aqui o meu trabalho. Eu vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Aqui, ó. Vou contar novamente com vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Eu contei os grupinhos de ponto que eu fechei junto. É aqui onde eu vou amarrar o meu barbante. E vou fazer exatamente como eu fiz na carreira de número 12, tá? Então, vou trabalhar 12, 13, 14, 15, 6. Até a carreira 19. Como eu fiz aqui com vocês. Então, eu retorno. Bom, agora eu já tenho dos dois lados. Eu já confeccionei. Então, daqui da carreira 12 a 19. E aqui da 12 a 19, tá? Agora, é a primeira carreira que eu trabalho ao redor de toda a peça. Eu vou começar novamente a contagem, tá? Pra gente não se perder nessa contagem a partir de agora. E nessa primeira carreira ao redor de toda a peça, eu vou trabalhar da seguinte maneira. Onde eu fechei aqui já com ponto baixíssimo. Eu deixei agora a minha peça lado direito pra frente. Eu me baseio pela parte inicial da minha peça, tá? Então, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Duas correntinhas de espaço. Venho sobre o meu próximo ponto alto. E vou trabalhar um ponto alto. Duas correntinhas. No meu grupinho de ponto que eu fechei junto, um ponto alto. Duas correntinhas. No ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. No ponto alto, um ponto alto. É assim que eu vou trabalhar toda a minha volta. Sempre fazendo um ponto alto sobre o ponto alto, duas correntinhas. Sigo sempre trabalhando dessa forma. Aqui eu vou fazer toda essa parte, tudo da mesma maneira, tá? Então, eu vou dar a volta completa e já retorno. A segunda carreira ao redor de toda a peça é exatamente igual a carreira que nós acabamos de fazer. Eu vou trabalhar novamente ponto alto sobre ponto alto. Então, eu começo com três correntinhas e duas correntinhas de espaço. Então, nessa carreira, eu vou trabalhar ponto sobre ponto e espaço sobre espaço. Mantenho ponto alto, duas correntinhas. Ponto alto, duas correntinhas. E assim eu vou fazendo, tá? E já retorno com vocês assim que eu finalizar. Vamos iniciar a terceira carreira ao redor da peça, tá? Então, eu começo aqui a minha terceira carreira com uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas de espaço. No próximo ponto alto, um ponto alto. Dentro do espacinho, eu vou trabalhar três pontos altos. Então, agora eu tenho quatro pontos. No ponto alto, eu faço o quinto ponto. Dentro do espacinho, o sexto, o sétimo e o oitavo ponto. No ponto alto, o nono. Agora, aqui dentro, eu vou fazer o ponto de número dez, onze e doze. No ponto alto, o ponto de número treze. Aqui, o quatorze, o quinze e o dezesseis. Sobre o ponto, o ponto de número dezessete. Então, eu trabalhei um bloquinho com dezessete pontos altos. Faço três correntinhas. Venho no próximo ponto e faço um ponto alto. E aqui, eu vou começar um novo bloquinho com dezessete pontos altos, tá? Lembrando que em cada espacinho, eu faço três pontos. E dê em cima do ponto, um ponto alto. Eu vou trabalhar essa parte aqui da ponta, dessa forma. Quando eu chegar aqui, ó, do outro lado, onde eu entro, naquela parte central, eu retorno com vocês. Então, eu trabalhei, ó, aqui na ponta do meu trabalho, seis bloquinhos de dezessete pontos. E trabalhei já aqui na parte central da peça, um bloquinho. Agora, aqui, ó, bem no meio da peça, eu vou ter uma pequena diferença, tá? Desse lado e também quando eu chegar aqui desse lado, bem no meio da peça, tá? Então, eu vou ter oito bloquinhos entre cada uma dessas diferenças, tá? Porque daqui eu já trabalhei seis aqui, mais um, sete. Só que daí eu vou ter mais um aqui desse lado, oito, tá? Então, eu vou fazer essa parte diferente, vou fazer oito bloquinhos, aí eu vou fazer mais um diferente, como eu vou mostrar pra vocês agora. E vou completar aqui mais um bloquinho, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço essa diferença. Então, lembrando, eu trabalhei seis na parte curva e já um aqui na minha parte central. Agora, bem no meio, eu vou trabalhar da seguinte maneira. Eu vou fazer aqui três correntinhas, né? E vou pular o meu primeiro espacinho. Venho no primeiro ponto seguinte e já vou começar a trabalhar aqui. Fiz aqui o meu primeiro ponto alto. No mesmo ponto, eu trabalho mais um e mais um. Então, eu tenho aqui três pontos. No espacinho, mais três pontos. Agora, eu tenho seis pontos altos. Sobre o ponto, o ponto de número sete. No espacinho, oito, nove e dez. Sobre o ponto, onze. No espacinho, doze, treze e quatorze. Sobre o ponto, mais três pontos. Quinze, dezesseis e dezessete. Então, na volta toda, eu vou ter por duas vezes esse bloquinho que tem três pontos no primeiro e três pontos no último ponto. Que vai ser bem na parte central, desse lado e desse outro lado, tá? Então, eu vou finalizar essa minha carreira e já retorno com vocês. Então, vamos iniciar a quarta carreira ao redor da peça, tá? Então, eu finalizei aqui, fechei com ponto baixíssimo na minha terceira correntinha. Agora, eu faço um ponto baixíssimo na próxima correntinha. E na correntinha do meio, um ponto baixíssimo. Estou aqui no espacinho, bem no meio do meu espacinho. E faço quatro correntinhas, altura de um ponto alto duplo. Laço duas vezes e no mesmo local, eu vou fazer o meu segundo ponto alto duplo. Laço duas vezes e o terceiro ponto alto duplo. Laço duas vezes o quarto ponto alto duplo. E o quinto ponto alto duplo. Então, em cada um desses espacinhos, eu vou fazer cinco pontos altos duplo, tá? Faço duas correntinhas, pulo os dois primeiros pontos e inicio um grupinho. Um grupinho com treze pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus treze pontos e retorno com vocês. Então, eu trabalhei treze pontos altos. Eu não trabalhei sobre os primeiros e nem sobre os dois últimos da carreira anterior. Duas correntinhas, laço duas vezes. E aqui na correntinha do meio, eu vou trabalhar cinco pontos altos duplo. Um, dois, três, quatro, e cinco. Duas correntinhas. Pulo os dois primeiros pontos e inicio o meu grupinho de treze pontos. Vai ficando assim. Eu vou dar a volta completa e já retorno. Vamos agora a nossa quinta carreira ao redor da peça. Aqui onde eu fechei com ponto baixíssimo, eu já começo novamente com uma, duas, três, quatro correntinhas, que é um ponto alto duplo. No mesmo ponto, um ponto alto duplo. No ponto seguinte, um ponto alto duplo. Duas correntinhas. No ponto seguinte, um ponto alto duplo. Duas correntinhas. No ponto seguinte, um ponto alto duplo. E no último ponto, dois pontos altos duplo. Então, eu trabalhei aumento no primeiro e no último ponto. Nos demais, eu trabalhei apenas um ponto. Só que entre o segundo e o terceiro, eu tenho uma correntinha, né? Da carreirinha anterior, entre o segundo e o terceiro da carreira anterior e depois também. Então, eu fico dois pontos, um ponto, duas correntinhas, um ponto, duas correntinhas, um ponto, dois pontos. Agora, eu faço duas correntinhas, pulo os dois primeiros pontos do meu bloquinho e inicio um bloquinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Eu não trabalho os dois primeiros da carreira anterior, nem os dois últimos. Faço duas correntinhas e laço duas vezes. No primeiro ponto, eu trabalho dois pontos altos duplo. Um e dois. No próximo, um ponto alto duplo. Duas correntinhas. No próximo, um ponto alto duplo. Duas correntinhas. No próximo, um ponto alto duplo. E no último, dois pontos altos duplo. É assim que eu vou fazer por toda a volta. Eu já retorno com vocês. Agora, eu vou a sexta carreira ao redor da minha peça, tá? Então, aqui, onde eu fechei com ponto baixíssimo, eu já começo com uma, duas, três, quatro correntinhas, que equivale a um ponto alto duplo. No próximo ponto alto duplo, eu vou fazer um ponto alto duplo. Duas correntinhas. Laço duas vezes, pulo o próximo ponto, venho nesse ponto que ficou sozinho. E aqui, eu vou trabalhar um ponto alto duplo, duas correntinhas. No mesmo ponto, mais um ponto alto duplo. Duas correntinhas. Ainda no mesmo ponto, o terceiro ponto alto duplo. Laço duas vezes, pulo os dois primeiros pontos e inicio o próximo ponto. Um bloquinho. Um ponto alto, no próximo, o segundo ponto alto, no próximo, o terceiro ponto alto, no próximo, o quarto ponto alto, e no próximo, o quinto ponto alto. Não trabalho os dois primeiros, nem os dois últimos da carreira anterior. Eu vou fazer assim por toda a minha volta e já retorno. Vamos iniciar a sétima carreira ao redor da peça, tá? Meu bico está ficando dessa forma. Eu começo aqui com uma, duas, três, quatro correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto duplo. Então, duas correntinhas. Laço duas vezes, pulo esse próximo ponto, venho aqui no primeiro ponto daqueles três e vou fazer aqui um leque. Então, eu faço um ponto alto duplo, duas correntinhas e mais um ponto alto duplo. Duas correntinhas. No próximo ponto, eu vou repetir um leque. Então, um ponto alto duplo, duas correntinhas e um ponto alto duplo. Duas correntinhas. No próximo ponto, eu repito, mas é um leque não, desculpa, gente. Um vezinho, tá? Um ponto alto duplo, duas correntinhas e um ponto alto duplo. Assim. Então, eu trabalhei um ponto alto duplo no primeiro ponto, pulei o ponto seguinte. Naqueles três pontos centrais, em cada um deles, eu trabalhei um vezinho. De um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Sempre separando por duas correntinhas. Faço duas correntinhas, venho no último ponto e faço um ponto alto duplo. Duas correntinhas. E aqui, no pontinho do meio, eu vou trabalhar um ponto alto. Duas correntinhas. E vou para o próximo motivo, fazer exatamente como eu acabei de mostrar pra vocês. Então, é assim que eu vou dar a volta completa e eu já retorno. Então, agora, eu vou fazer a oitava carreira ao redor de toda a peça, tá? Já tá ficando lindo, lindo, lindo aqui o meu trabalho. Eu começo com três correntinhas. Que equivale a um ponto alto duplo deixando uma laçada na agulha, tá? Laço duas vezes. Aqui no meu espaço de correntinhas, eu vou fazer um ponto alto duplo deixando uma laçada. O segundo ponto alto duplo deixando uma laçada. No ponto alto, mais um ponto alto duplo deixando uma laçada. Laço e fecho os quatro pontos de uma vez. Uma, duas, três correntinhas. No mesmo ponto onde eu acabei de trabalhar, um ponto alto duplo deixando uma laçada na agulha. No espacinho, eu trabalho dois pontos altos duplo deixando uma laçada na agulha. No ponto alto, um ponto alto duplo deixando uma laçada na agulha. Agora, eu laço e tiro os quatro pontos de uma vez. Três correntinhas. Laço. No mesmo local que eu acabei de trabalhar, eu vou fazer um ponto alto duplo deixando uma laçada na agulha. No espacinho, eu vou fazer dois pontos altos deixando uma laçada na agulha. No ponto alto, um ponto alto duplo deixando uma laçada na agulha. Laço e tiro tudo de uma vez. Então, é assim que eu vou fazer aqui durante todo o motivo. Eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete vezes, tá? Esses quatro pontinhos que eu fecho junto, sempre separando por três correntinhas. Quando eu tiver os sete aqui, eu já retorno. Trabalhei, então, aqui os meus sete grupinhos de quatro pontos altos duplo que eu fecho de uma vez, sempre separando por três correntinhas. Agora, eu vou direto lá pro próximo motivo. Então, eu faço aqui apenas uma correntinha e já laço duas vezes. Eu não trabalho sobre esse ponto alto, venho direto no próximo ponto alto duplo e já começo a trabalhar aqui como eu acabei de mostrar pra vocês. E assim que eu vou fazer por toda a minha carreira aqui, por toda a minha volta, tá? Então, sempre fazendo os meus quatro pontos altos juntos, que eu fecho de uma vez, separando por três correntinhas e eu já retorno. Voltei, então, agora pra nossa última carreira ao redor de toda a peça, tá? Rapidinho essa última carreira, bem simples de fazer. Então, eu fechei com ponto baixíssimo sobre o meu grupinho de pontos altos duplo fechado junto. Veio aqui, ó, no primeiro espacinho e faço um ponto baixo. O segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ponto baixo. Cinco pontos baixos nesse meu espacinho de três correntinhas. Duas correntinhas e fecho formando um ponto picô. Venho no espacinho e trabalho novamente cinco pontos baixos. Uma, duas, três, quatro e cinco. Duas correntinhas. Se o seu pontinho for muito larguinho, dá pra trabalhar quatro pontos baixos aqui, tá? Então, depois dos meus quatro pontos baixos, eu faço duas correntinhas e fecho formando um ponto picô. E assim, eu vou trabalhando em todos os espacinhos. Quando eu chegar ali, aonde eu passo de um motivo pro outro, eu retorno com vocês pra mostrar como que eu vou trabalhar. Então, eu trabalhei aqui os meus espacinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis espacinhos. Trabalhei cinco picôs. Aqui, eu tenho a passagem de um pro outro. Eu não faço picô aqui, eu fiz aqui os cinco pontos baixos. Eu venho no espaço de uma correntinha e faço um ponto baixo. Já venho após o grupinho de pontos fechado junto e começo a trabalhar como eu acabei de mostrar pra vocês. Três, quatro e cinco. Duas correntinhas e formo o meu picô. Ponto baixo. É assim que eu vou fazer por toda a minha volta e a minha peça vai estar pronta. Eu espero que vocês tenham acompanhado com facilidade. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!